Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vou começar mais um vlog. Hoje é uma... Gente, que dia que hoje... Hoje é uma terça-feira. Eu tenho que dar uma organizada aqui em casa, em algumas coisas. E eu quero gravar também um romance comigo. E quero gravar um vídeo também sobre as minhas máscaras de hidratação. E então, hoje vai ser um dia que eu quero fazer bastante coisa. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Amores, eu me arrumei toda. Eu fiz tudo, eu fiz tudo, aquele negócio todo. Gente, meu vestido tá todo molhado porque eu fui lavar o rosto. Mas, gente, eu simplesmente não sei, mas eu não consegui. Não sei, gente. Tudo tava me incomodando. Meu cabelo tava me incomodando porque tá sujo. Eu não consegui achar uma roupa confortável pra me tirar uma foto. Eu, na verdade, eu ia tirar essas fotos e... E também... Nossa, tá me incomodando esse negócio aqui. Eu ia tirar umas fotos. Eu ia gravar um vídeo. Mas, simplesmente, eu não consegui, gente. Nossa, eu comecei a passar mal. Porque nada tava dando certo. Eu arranquei toda a maquiagem. Arranquei tudo. Deu o maior trabalho. Mas, gente, sabe? Vou ser sincera. Eu prefiro eu com menos maquiagem. Não sei. Mas eu prefiro do que com muita maquiagem. Não sei. Eu queria fazer uma maquiagem diferente. Sair da rotina, do básico. Mas eu não sei. Não sei. Hoje não é meu dia, gente. Hoje é o dia que eu tô... Ai... Daquele jeito. Agora eu vou... Prender meu cabelo. Passar um pré-pulho. Vida que segue. Chega. 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 Vou fazer uma hidratação, vou usar essa daqui, que é da Haskell, que é o Incorpora, ela serve como reconstrução, e eu vou usar esse kitzinho aqui, que é da BioStrato, e eu vou usar esse daqui, o vitamina A e E. Amores, já treinei, tô com a hidratação no cabelo, coloquei uma roupinha pra treinar, treinei, não gravei, vou mostrar pra vocês meus cremes. Gente, vou mostrar todos os cremes que eu tenho. Eu tenho esse aqui da BioStrato, que eu acho ele ótimo, assim, ele é mais levezinho. Então, tenho esse aqui da Scala, que é o amido de milho, deixa eu tirar aqui pra vocês poderem ver. Aqui eu tenho o Liso, da Salon Line, que é o meu Liso, peraí que não tá focando, que é esse daqui. Aqui eu tenho esse Botox da Forever Liss, tenho aqui minha Masterol, eu deixo tudo aqui, gente, dentro do meu armário. Aqui eu tenho o Incorpora, da Haskell, e aqui, pra mim, esse aqui é o meu favorito, que é o Cavalo Forte, gente. Aí aqui eu tenho... Ai, caiu! Eu tenho o meu kit de cronograma, que é reconstrução, hidratação, nutrição. E aqui eu tenho esse Scala Botão Desmaiado. Gente, eu amo todos, não sei falar pra você que eu amo o meu favorito, mas pra mim, de reconstrução, é esses dois aqui, meu favorito. E eu gosto muito desse aqui, gente, gosto de todos. Quero mais. Amores, gente, eu vou na igreja agora, e eu vou me arrumar. Fiz minha unha, e agora vou me arrumar. O marido secou meu cabelo, e é isso. Vou me arrumar agora. Amores, esse foi o meu look. Aqui, coloquei um negocinho aqui no cabelo, coloquei esse vestido e esse tênis aqui. E assim foi o look, ó. Cabelo. E agora eu vou pegar uma bolsa pra combinar. Eu tava pensando em conhecer o salto, mas aí o mozão falou pra ir de tênis, então vamos de tênis. E dá oi pras meninas. Dá. Dá oi, vida. Ai, vida, dá oi. Coisa feia, dá oi. Amores, já é outro dia. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, que eu gravei pra vocês foi ontem, e hoje é outro dia. Agora eu vou dar uma rita na casa, tirar as roupas. Eu tô gravando dois dias porque, em questão de que ontem eu não fiz muitas coisas, então por isso. Então bora. Eu tô gravando dois dias. Amor, já é a noite. Socorro. Eu ia tirar minha árvore de metal, não tirei. Vou deixar pra tirar amanhã. Gente, eu comprei um All Star branco. Gente, era um sonho dividir em cinco vezes, sem juros. Era um All Star branco. Eu queria o alto, porém não tinha no lojo e o alto também é mais caro. Então vai esse aqui mesmo. Ai, caiu. Gente, é a coisa mais linda. Eu peguei o número 36 porque a forma dele é mais grande. E eu achei lindo, gente. Amei. Vou terminar o vlog aqui porque eu já vou editar amanhã pra poder postar a sexta agora. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E o vlog vai ficar bem curto, meninas, eu sei. Mas é que eu não gravei muitas coisas. Quem tá subindo ali é o meu marido, tá? É que eu não ando fazendo muitas coisas. Eu também acabei barrendo, fazendo algumas coisas em casa. Estendendo roupa, lavei ele fora. E eu acabei não gravando porque... É... Eu esqueci de gravar. Eu tava tão na correria que eu esqueci de gravar. Então me perdoem. Eu prometo que eu quero melhorar. Cada vez mais melhorar. Um beijo e até o próximo.